E hoje foi mais um dia de sufoco e muitos transtornos para os ambulantes que tentam conseguir o cadastro para trabalhar nas festas populares. Trabalhadores estão vivendo como moradores de rua há quase um mês. São ambulantes acampados na frente da Secretaria de Ordem Pública, na fila do credenciamento para as festas de Salvador. Muita confusão, a gente fica muito exposta a muita coisa. Nossa equipe reencontrou Thalia, com quem conversamos na semana passada no mesmo lugar. Já são 26 dias sem ir para casa. E só vou ir para casa em máximo, porque daqui eu tenho que acampar já no meu ponto, no circuito carnaval. Além da fila para o credenciamento, tem fila para usar um banheiro, cedido pelo dono de um bar, como ouvido com a situação. Tem um intervalo aí. Nove horas a gente não toma mais banho. Quando dá, oito horas que a gente vai tomar banho. Da noite. Da noite. E agradecer porque cedeu para a gente tomar banho. Para dormir, quem não tem colchão, se vira com um pedaço de papelão mesmo. E na falta de uma barraca, muitos se protegem de sol e chuva, debaixo de um plástico como esse. Aqui, por exemplo, nesse pequeno espaço, tem dormido uma família de seis pessoas. Entre elas, está o filho autista de Luciana. Fica mais complicado? Para ele é cansativo, né? Mas infelizmente tem que passar a força, não tem que deixar ele, tem que ficar aqui. Hoje, o cadastro foi para a lavagem de Itapuã. Amanhã vai ser para as festas de pré-carnaval, fuzuê e furdunço. E a partir de quarta-feira, para o carnaval, com credenciamento apenas pela internet. Para cada evento, os ambulantes pagam uma taxa que varia de R$ 25 a R$ 450. Não faz um boleto para chegar e pagar, não. Tem que passar essa dificuldade aqui. Vai ser um mendigo, todo mundo aí. Por enquanto, a prefeitura não ofereceu nenhuma solução. O prefeito de Salvador só disse que vai oferecer suporte presencial para vendedores que não têm acesso à internet. Pode ir a algumas das prefeituras, bairros, mas vamos fazer isso de forma excepcional. Há um número maior de trabalhadores, em especial agravado por conta da pandemia, que querem trabalhar. Infelizmente, o espaço é o mesmo. Infelizmente, o espaço é o mesmo.